Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. 3 João, versículo 2 Não tenho dúvidas sobre o desejo de todo ser humano de alcançar um nível maior de prosperidade ou plenitude em todas as áreas da vida. Possivelmente você não conheça ninguém que não deseje morar numa casa melhor, dirigir um carro mais novo, vestir-se bem ou mesmo poder gastar mais no supermercado. Enquanto tudo isso pode parecer prosperidade, há uma necessidade de bem-estar que vai além daquilo que pode nos dar status diante das pessoas ou nos dar o sentimento de plenitude e fartura. E isso diz respeito ao que se passa aqui dentro, na nossa alma. O apóstolo João escreve em sua carta desejando que seu destinatário Gaio vá bem de saúde e bem em todas as outras áreas da vida, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, se o bem-estar da alma não for conquistado primeiro, possivelmente essa tal prosperidade só trará males e dores maiores. Portanto, cuide da sua alma. Isso é fundamental tanto para gerar quanto para manter a prosperidade de Deus nas outras áreas de sua vida. Estar aparentemente bem, sem estar essencialmente bem, não é prosperidade. É só status que não garante alegria, paz, realização ou bem-estar. Não permita que a ideia de possuir bens, esbanjar recursos e curtir a vida inconsequentemente, te iluda a ponto de fazer qualquer coisa para ser próspero. Mas também não se acomode numa vida sem realizações, avanços e conquistas. Sirva a Deus com alegria, faça o melhor que puder com seus dons e talentos e cuide do seu coração. Se a sua alma estiver com saúde, você poderá conquistar tudo o que quiser e ainda terá Deus como centro da sua vida.